Você gastou todos os meus robux e as minhas dimas? Não tô ouvindo, não tô ouvindo Por que você mexeu no meu celular? Não tô ouvindo, não tô ouvindo Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Mentira! Quer dizer, não tô ouvindo, não tô ouvindo Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice Não tô... Maninho? Meu Deus, eu não tô ouvindo de verdade Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Maninho, me desculpa Se você não tá ouvindo, eu prometo que nunca mais beijo no seu celular Eu prometo que eu vou te obedecer Eu arrumo seu quarto pra sempre Gostei 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 Gostei